Meia noite no meu quarto, ela vai subir Posso passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo novo Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Seus olhos verdes no espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser Entorpecer e toda noite no meu quarto Entorpecer, entorpecer, entorpecer Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Entorpecer, 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 entorpecer Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Solta você, solta você, eê, 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 eê Meia noite no meu quarto, ela vai subir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde eu sempre me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, entorpecer, entorpecer Menina, veneno, menina, veneno Menina, veneno, 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 veneno Se inscreva no canal.